em casa tá uma agitação que é muito bebê minha gente ó ó manhã para que a senhora tira essas bonecas mãe tá retirou as roupas das bonecas todinha olha pra quem olha essa daqui olha essa olha esse que eu falo olha esse daqui eu ainda não tomei meu banho minha gente eu não tomei meu banhinho que eu tava dormindo até tarde é né porque também acorda 5 horas né filho e eu fiquei lá balançando quase morrendo meu boa tarde é uma brincadeira que eu tava sujo 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 que misericórdia né então eu cheguei aqui e agora eu vou tirar para eu lavo aqui uma lâmpada e não enxergar a mão aqui meu banho é bom né filha o que é Andréia que chora e é brabo como é amor da minha vida menina debochada pronta por combate menina debochada pronta por combate seu cabelo não bate na bunda a menina não bate ela tá me ensinando aqui que ela tava tentando me ensinar de tarde não foi bem foi mãe o que é o que é anda mas não tem perna sapato não cobra é sapato não cobra aí chuva nucai chuva nucai deitada chuva da menina tem ai O que é, o que é? Ele cai no chão, mas não cai no chão. Tipo, ele cai no chão, mas... Mas ele é verde. Ele cai no chão, mas ele é verde. Manga. Não vale! Mentira, que é manga vermelha. Vai, mãe. Pera, bota-me pra lá. Vai, fala. Vai, é só ver. Bota um efeito na minha cara. Vou ver. Tá bom. É, o que é, o que é? Ele chora e é arretado. Deixa o bichinho. O que é? Vai, catinho. Bê, deixa uma música pra sua mãe. Vai. Tá arretado, minha gente. Vai, filha. Você não me ama mais, né? Amo sim. Vai, vai. Uma música pra mim, vai. Mãe, eu te amo. Mas você quem te ajeita é esse cabelo e essa sobrancelha. Sai do nada. Dá uma caronazinha com ela, motorista. Gente, mamãe tava vindo. Mamãe tava vindo pra rua. Aí, tipo, ó, tava lá. E ela disse, dá carona aí. Eu disse, vem. Ai, minha gente. Vai. Vem lá, lama, filha. Ai, meu Deus. Freia, freia. Se você quer ser um dos patrocinadores do brinde da Andriele, corre que ainda dá tempo. Tem só cinco vagas. Então, corram que ainda dá tempo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.